Como é que a senhora observa essa conquista maiúscula do River e em especial do Bruno Lopes, que é um zagueiro, que ajudou nessa conquista? Olha, a gente está muito feliz, né? Primeiramente, a gente, estamos muito gratos a Deus pelo que Deus fez, né? Algo surpreendente, foi muito grande, assim, essa conquista do River, né? Depois de tantos anos esperando esse acesso e chegou e nós estamos muito felizes, principalmente porque foi no dia do aniversário do Estado, né? Então, acho que foi uma conquista muito grande de todos nós. A senhora fala, assim, com muita propriedade, né? Aniversário do Estado. Significa que vocês estão gostando de Teresina do Piauí? Olha, faz dois anos que nós estamos aqui, né? Eu sou paulista, não foi fácil me adaptar com o calor, mas hoje eu posso dizer, sim, que eu abracei o Estado e que nós estamos muito felizes aqui no Piauí. Quer dizer, esse é o primeiro acesso do Bruno ou teve outro em que a senhora participou? Casada com ele é o primeiro acesso. Então, foi uma conquista muito grande, né? Participar disso junto com ele, sendo esposo, estando ao lado, vivendo cada momento, cada dificuldade que o River enfrentou. Não foi fácil chegar até aqui, mas nós conseguimos com a graça de Deus. A senhora falou bem. Cada adversidade que o clube enfrentou e principalmente os atletas, que foram também, foram seres humanos heróis, né? E, com certeza, dignificaram o nome do Estado. Teve salário atrasado, vocês passaram por momentos difíceis, todo funcionário quer ter o seu salário, paga em dia, mas a diretoria também ajudou, honrou, né? Foi fiel a isso, né? Como é que a senhora fala sobre esse momento? Foi muito difícil, né? Porque, assim, as famílias, trabalhador sem o salário não é fácil, né? Mas, assim, nós tínhamos a certeza que o presidente ia honrar, ele sempre foi um homem de palavra, desde que nós chegamos aqui, o ano passado, nós não tivemos problema nenhum com isso. E nós tínhamos a certeza de que o salário ia vir, né? E, graças a Deus, agora, com acesso, então, tenho certeza que as outras folhas vão cumprir e vai dar tudo certo. Pela senhora, o Bruno fica aqui para disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Piauiense? Sim, com certeza. Fica assim.